Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos aqui, vou mostrar pra vocês, não tá aparecendo aqui não, não tá no desafio, tem um monte aqui que eu tenho que concluir inclusive, dei 100 tempos a semana, não deu, nem postei vídeo, vocês viram aí, é o seguinte, vamos aqui ao, como é que é, local da estrela secreta da semana 6 da temporada 10, eu vou mostrar pra vocês onde fica esse local da estrela secreta da sexta semana, mas assim com o ônibus decolar eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Muito bem, muito bem, muito bem, já estamos aqui no ar, tem umas mudanças no mapa, tem muitos vídeos aqui pra fazer, vou fazer, trazer pra vocês, mas o local da estrela secreta, estrela secreta da semana 6, fica aqui ó, fica em Campos Fatais, Campos Fatais, fica aqui ó, ali, fica ali no laguinho, vou mostrar pra vocês, vamos ver se vai aparecer pra mim, eu não sei se a gente tá na sexta semana, sei lá cara, tô muito tempo sem jogar Fortnite, meio perdido aqui no cronologia do Fortnite, mas é sempre melhor fazer isso na equipe do Multo, porque, tipo, eu já saí do lado certo, então fica aqui ó, fica aqui nesse deck, ó, tá aqui criança, vamos lá, vamos ver se vai aparecer, deixa eu só dar a coordenada certinho pra vocês, a coordenada é G9, G9, você vem aqui na pontinha e deve tá por aqui, cadê esse negócio, deveria estar aqui, bom, mas eu sei que fica aqui nessa pontinha, é porque a gente não deve tá na sexta semana ainda, mas a localização é essa, não apareceu, não vai aparecer não, era tudo aqui, bom, é aqui, é exatamente aqui, deveria aparecer, mas é porque não chega, ah, é aqui, deve ser por aqui assim, bom, vamos chegar na sexta semana, espero que tenha te ajudado aí a você conseguir completar essa missão, não estamos na sexta semana ainda, mas é isso, localização, tá confirmando aqui de novo, G9, beleza, aqui no deck, então é isso aí, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais, até o próximo vídeo, tem muito vídeo vindo aí, um abraço, valeu, fui!